E quem está pensando numa programação diferente para o fim de semana, a gente tem dica. É o navio Doca Multipropósito Bahia da Marinha do Brasil, que está aberto a visitação até domingo no porto de Fortaleza. E o melhor, a entrada é gratuita. Eles foram treinados para operar em situações intensas. Força, agilidade e destreza fazem parte de suas rotinas diárias. Tanto que até para atracar o navio no porto, a operação é grande. Algo em torno de uma hora, uma hora e meia, só para ficar na posição adequada. Com 168 metros de comprimento, 23 de largura e pesando 12 mil toneladas, o navio Doca Multipropósito Bahia acaba de chegar ao porto de Fortaleza. Vindo do Rio de Janeiro, esse é o segundo maior navio da Marinha Brasileira. A gente fez uma aquisição com a Marinha Nacional da França. O navio chegou em 2016 ao Brasil em março de 2016 e trouxe para a gente uma capacidade muito grande, anfíbia, de projeção de poder sobre terra. Com isso, eu tenho capacidade de embarcar até 350 militares aqui. Pode ser uma grande parte deles fuzileiros navais que vão do nosso navio para a terra para fazer uma missão benigna ou uma missão que seja necessária para apoiar em terra. O Bahia foi incorporado à Marinha Brasileira em dezembro de 2015 e foi projetado para transportar tropas, veículos, helicóptero e munição, agindo em grandes áreas oceânicas e na proteção de plataformas marítimas de petróleo. Com capacidade para 650 militares, o navio conta ainda com um complexo hospitalar é adotado de dois centros cirúrgicos, leitos para triagem e UTI, unidades de tratamento de queimados, laboratório de análises clínicas e consultório odontológico. São 49 leitos. Desses 49 leitos, a gente consegue transformar em terapia intensiva, porque tem toda a equipagem para respirador, bomba infusora, tudo isso. E temos mais 24 leitos de extensão, que é para casos de pacientes mais simples, que não exige tanta complexidade, que a gente consegue também deixar internado. A atracação do navio no porto de Fortaleza ocorre no contexto da Operação Aspirantex 2020, que este ano integra a terceira fase da Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. A Operação de Duplo Sentido, além de familiarizar os 41 aspirantes da escola naval com as atividades de um navio da nossa esquadra, tem também a função de dar continuidade às ações emergenciais de resposta ao incidente de poluição por óleo que recentemente atingiu o litoral brasileiro. Na primeira fase, ele esteve atracado em Suape, no porto de Suape, dando suporte a cerca de 700 fuzileiros navais que estavam operando, sobretudo na área de Pernambuco, Paraíba, e foram as áreas mais afetadas pelo derramamento de óleo. E para quem quiser conhecer de pertinho toda essa estrutura e a rotina de bordo dos tripulantes, o navio estará aberto à visitação no sábado e no domingo, das 14h às 18h. A visita é gratuita, é a oportunidade que nós temos de abrir as portas da Marinha para que a sociedade possa conhecer um pouquinho desses equipamentos que são equipamentos que nós utilizamos em prol da proteção e da segurança no mar.